Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, agora vamos para a fase do deserto, como sempre eu dei uma boa roupada, repeti porra, bastante vezes a fase Robert's Party, porque o que acontece? Este episódio foi vergonhoso até, eu morri muito, eu demorei muito para passar a parada, tive muitas dificuldades com o chefe, então, eu estou com 4, subi 4 levels, eu botei os pontos aqui de status, mas eu não botei os de kill point que eu queria botar aqui junto, só que eu não sei o que colocar, sinceramente, mas eu vou botar em meditate que eu preciso que minha inteligência carregue mais rápido, eu estou com inteligência muito inteligente, E essa fase vai ser um pouco mais tranquila, porque o que acontece? A fase anterior tinha muita, muita gente que tinha uma defesa boa contra ataques de dark, e eu só tenho ataque de dark, e isso me ferrou muito, e me fez pensar no futuro, me fez pensar em que também vou ter outras fases que a grande maioria dos inimigos vão ser de dark, E eu vou passar perrengue, então, talvez eu deva começar a treinar alguma outra habilidade, não sei, eu estava pensando no Morph, né, que eu viro um monstro, só que, no lance do Morph, você tem que estar com, o seu ataque depende da sua força, do seu status point lá de força, e porra, eu não sei se eu quero botar muito status point em força não, Ah, eu estou pensando em desistir de Morph, vou ficar triste, né, porque eu já gastei o que, 3 skill point lá, 3 skill point faz diferença, é triste, mas, talvez use aquele dagger dance, que eu achei maneiro também, Mas eu também não sei se ele, o dano dele depende do ataque, agora que eu parei pensar nisso, não tinha pensado nisso antes E, outra coisa também, gostaria de ressaltar, é que, assim que eu zerar com ele, eu não vou engatar com outro personagem, eu tava, eu tinha isso em meta, né, mas, não vou, eu já tomei aquele saco cheio de jogar o meu jogo várias vezes, Então, ah, eu acho que eu vou jogar, o próximo vai ser o, Brief of Fire 3, que, tem um maluco lá, não lembro o nome agora, mas, quando eu for lançar o vídeo, com certeza eu vou falar, dar referência, né, O maluco foi um trabalho bravo aí, de anos, traduzindo o jogo, e porra, né, Brief of Fire 3 é um jogo que eu sei pedir jogar, traduzindo, não que eu não soubesse inglês, né, eita, controle de pau, mas, jogar as paradas em português é muito mais da hora, convenhamos, E, além disso, quero jogar mais uma parada de PS1, sei que tá postando lá o, 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 Sword of Fire 3, não, não é Legend of Fire 3, mas, sei lá, vai demorar tanto pra terminar de postar, Não que o BF3 não vai demorar, que é um jogo longo, mas já joguei o 4, né, por que não jogar o 3? Jogar o 2 eu não sei se eu vou jogar, porque eu nunca zerei o 2 na minha vida. Eu achei que até contaria mais forte ainda. É, eu acho que acabou o BF3. Eu estava pensando, mano, eu vou chegar super overpower nessa fase e tal. Assim, não é que eu não esteja forte, né, mas eu estou overpower. Se fosse um jogo jogando para 2, aí sim seria overpower, porque tipo, jogando para 2 você não precisa repetir tanto as fases assim. Mas solo, solo ser tecido e ter bastante item. Mais uma coisa que eu me recuso muito é ficar com esse pessoal aí duplicando item de cura. Porra, tá de sacanagem. Nossa, é uma merreca. Eu voei em direção ao ataque do bicho. Muito gostoso o moto passando. Salve os motoboy aí. Tem vários itens, hein. Acho que tem mais 2 para cá também. E porra, daí eu vou falar que... Que mais ferra de Jainzor 2 é que tipo, mano, deixa o dedo doendo. Você fica segurando a desgraça lá no botão. E sei lá, o meu controle não é o mais confortável nem o que... Porra. Enfim, meu controle não é o mais confortável no mundo de se segurar. E também não é o que... Porra, acabou de parar de funcionar pela segunda vez do nada. E isso é muito ruim. Ainda bem que esse emulador ele... Ele reconhece depois de um tempo. Mas... Sei lá, eu acho que o de Super Nintendo não. Ó, você tem que fechar e abrir de novo. Pô, eu achei que era aqui, né. Mas eu acho que é desse lado. É isso. Ou tem algum item de... Ah, tem. Ó, bastante coisa aqui. Pra ver. Ai, aranha malditas. Opa. Brava. Ah, eu poderia ter upado ali. Eu achei que ia aparecer mais um monte na minha... Ih, esse item é bom isso aqui. Ah, é bom, mas não tanto pra mim. Mas é bom. Aumenta dex em 1, se eu for fazer o negocio de duplicar item, eu vou poder subir muito minha dex, mas não tem muito pra que eu subir dex não, e eu vou subir um pouco de vida agora, estou sentindo com pouca vida. Os pontos. Não sei, eu vou guardar, depois eu vou tentar ver alguma coisa sobre o Drain, que tipo, as vezes é uma habilidade boa né, por pouco eu já recupero minha HP, não vou precisar de ficar usando item de cura, mas eu não sei se ele dá muito dano, então se ele bate boba pra mim, pô, caguei, prefiro estar batendo forte, do que, opa, e agora um boss muito chato, basicamente esse boss tem que ficar caçando ele, mas com magia mais tranquilo, eu acho, não sei, não, não é, será que eu consigo, não, é, eu achei que dava pra atingir a bola em movimento assim, mas não dá, não, tipo, elas sozinhas, não, ou elas dentro desse complexo ali, porra, errei o último, opa, Pô, com magia, na verdade, é bem mais seguro, né, do que com qualquer parada de porra, né, só é chato ele ficar esperando essa bola aí voltar. Opa, é, agora ele não para mais. Pô, é, eu vou aguentar que eu tinha, xerxe, tem no chão, né, vamos usar. É que nem comida, você acha no chão, você tem que comer. Não importa o lugar. Se o, se o chão não fosse, não fosse limpo, não, e eu aí? Você não, até hoje eu já tinha visto a foto lá do maluco tatuando em São Paulo numa, 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 é, numa passarela, tá ligado? E com fila, durante uma pandemia. Então, tipo, pô, o cara é profissional que mexe com áreas estéticas de saúde. Então, com certeza é um lugar lindo. Então, se você tá atravessando uma passarela, numa cidade grande, achou uma coxinha no chão, você pode comer, sim. Se o cara tá tudo lá, você pode comer. Ah, não sabia, ah, mas eu tenho mais alcance que vocês. Opa, errei feio. Foi. Pô, o azul é muito mais rápido do que o outro. A gente tá no pênalti, eu nem lembro o que faz, tá no pênalti. Será que é bom? Ah, aumenta a defesa de raio. Claro que eu não tenho defesa de raio nenhuma, então... Não vale tanto a pena. O que mais vale a pena, na verdade, de guardar de defesa é o de fogo. Porque, tipo, não é difícil você conseguir esses equipamentos aí que protegem de fogo. E, além disso... Ah, acho que é a penúltima fase, né? Ela tem uns bichos de fogo lá... Todo mundo é de fogo, praticamente. Então, ajuda bastante se opar lá, porque a penúltima fase é melhor que opar às vezes do que a última, porque às vezes você demora muito quando na última. pra fazer cosa que é bastante atraíça de raio nenhum, Porra, desgraçenta... foi ? Eita, que graça. Encurralado por aranhas... Porra, desgraçenta. Imagina, não quebra uma mela de baú, pelo amor de Deus. Ih, eu tô ficando sem SP de novo. Sempre tem que olhar ali em cima primeiro pra ver se é SP, se é mana. Eu vou usar um negócio que a Havl tem mais um. Não, só pra... aquele era o último. Então é isso, tá decidido. Eu vou zerar aqui com ele, com o Gila Spy. E depois... vou começar com o... vou jogar Breath of Fire 3. Tá muito decidido, porque várias vezes agora eu ando, tipo, do nada. Começo a... começo a tocar a musiquinha do jogo na minha cabeça. E eu penso... Pô, não, podia estar jogando, né? Só que aí eu pensei, cara, se eu vou pra estar jogando, acho que meio eu estar jogando gravando. Tem jogo que eu prefiro estar jogando gravando, que nem... Somente jogo que eu zerei mais de uma vez. Caraca, eu nem sabia que tinha um ali. É só, mano. Um menino traiçoeiro. Opa! Eu acho que se eu levar mais uma porrada, eu morro. Ah é, uma coisa que eu não falei, é que, tipo, meu equipamentozinho aí tá, aí tá, quando eu aperto Start, ele tá pulando. O que que significa isso? O que que significa isso? É porque ele... ele é um set completo. Aí dá um adicional, tipo, muito maior. De alguma coisa. Não, não usei magia errada. Ah, desgraça. É muito, mas eu acho que eu. Aí, falta destrela. Não, e ó aqui, ó, 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 pra fazer o teste lá, de ver... Uma, pra uma parada que tá level 2, não tá mal. Então, eu vou conseguir matar um bicho daqui. Opa! Ah, tá certa a magia. Mas aí eu vou ter que começar a botar muito ponto em força. O chapauco de... Power Wine. Opa, esse é o mais forte que o outro. Porra, achei que ia atacar reator. Ataquei reator. Não, foge, foge. Tem um baú ali do canto, né, que eu nem sei como é que é ele. Tem um... Se você botar ali no YouTube, é, sei lá, Shining Soul 2 Secrets, você vai achar, tipo, pra cada um, pra cada fase, e todos os negócios, tem gente já postado, então... Ou, assim, teve o quê? Um ou dois que eu olhei. Mas... Não tenho tanta diferença, assim, não. Mas, se alguém tiver aí, só pesquisar lá, que vai, é bem fácil de achar. Ó, tô muito quase morrendo. Mas, cheguei, pô, vai. Sem, praticamente, sem item nenhum, né, só tive um que eu achei na fase, né, de cura. Ô, desgraça, sobrevive, por favor. Não falta muito no final da fase. Se eu conseguir chegar no final da fase sem morrer, vai ser lindo. O foda é ficar sem mana, né. sem SP, vamos ter respeito à linguagem do jogo. Mas, também, né, o pessoal fica pra tomar, um jogo é SP, o outro é mana, o outro é chakra, o outro é, sei lá, o quê. É MP, TP, também, tem. Ah, não, uma doideira. tem uns que não tem o SP, tem só a estamina. Tem um que tem a estamina e SP, estamina e mana, estamina e... porra, mano, pelo amor de Deus. é igual controle, né, tipo, falam lá, mano, aperta X, você não sabe o que você vai apertar. O X do Super Nintendo é assim, é o triângulo do Playstation. O X do Playstation é embaixo. aí, o X-Post também tem X, que é onde é o pagado do Playstation, e o controle para ele funcionar. Gastei aí, 5 TP a todo, SP a todo. É uma parte que eu vi, é super preciso, né, disso. Ah, eu vou usar isso aqui. Não sei nem se dá pra... E aí tem o alcance bom, né, cara. Morri. Morreu. Morreu. Oh, que desgraçado. Oh, que desgraçado. ali, mas... Conseguimos. O que importa. Eita. Então, é isso. Até agora, o que eu tenho a dizer é que o Ninja ainda é o melhor personagem. Sem dúvida alguma, o Zex lá, o Lobinho é muito bom também, mas o Ninja é absurdo de... não sei se é... Às vezes sou eu que estou fazendo, tipo, um set muito ruim, né, não duvidaria. É uma grande possibilidade. Tem coisa pra cá. Não, tem coisa do outro lado. Tem que ir lá, mas... Aqui, ó. Hum, e é da bobeira. Pô, ele bate muito pesado. Opa, eu achei que tinha acabado. Descobri que tínhamos demais. E essa é a última partezinha da fase. Tá, esses bichos são complicados. Também é aquilo aí. De encosta, você vai ficar envenenado. Mas, tipo, acho que a porcentagem de venho dele é muito alta. De chance de envenenar, no caso. Tem muitos aqui, né? Tem quatro em cada lado, mas eu só vou enfrentar esses quatro mesmo. Caguei. Pô, desgraça. Foi. Ah, não. Essa é a última parte não. É a penúltima. Mas, aqui também é... Tanto que linha, acho que só tem esses três maluquinhos aqui. Foi. Agora, o baúzinha e final boss. Vamos lá. O segredo desse cara é você ataca ele, chega perto dele e vai dar espadada e vai ficar parado com ele no corpo. Aí, depois, ele vai querer usar magiazinha. Aí, você se afasta e fica mais fácil de desviar. E é isso aí. Qualquer coisa, se você quiser ficar fugindo muito dele assim... Ah, ele também faz isso. Não sabia que ele fazia isso. Se ele não te der a espadada. Então, tenta deixar ele dar a espadada e não pegar você. Eu acho que os golpes dele costumam tirar cerca de 30. Pela memória. Aí, 30... Ah, eu tenho 30 exato. Mas, às vezes, é porque não tem nenhum item lá de... Defesa de alguma outra esposa lá. Não sei o que. É vento. Vento do raio? Não. Não é. Ah, acabou rapidinho. Isso. Morreu. E aí, eu estava sem o meu negócio. Divinou pra caramba a inteligência. Tá. E tem isso aqui. O show de bom, né? É. Infelizmente, eu só vou trocar de equipamento. Nem mais pra frente. Porra. Gaste móvel pra desvendar um negócio. Como vê, ele vale de 165 de reais. Pelo amor de Deus. Quanto? Total? Quase de 50K. Ah, faltou isso aqui. Se isso aqui for... Acho que... Então, é isso aí. Já finalizei tudo. Fiz tudo certinho. Já vendi os itens. E no próximo fase... Vou... Então, é isso aí. Já vendi todas as paradas. Terminando a fase. Agora, a próxima fase. Qual foi a próxima fase? Eu acho que é a de Gego, né? Eu acho que é a de Gego. Mas, enfim. A próxima fase eu vou estar fazendo no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis. Agora, eu vou dar uma roupadinha, né? Pra dar uma... Ficar mais tranquilo qual foi a próxima fase. Que é a fase de Gelo, inclusive. Uma fase muito da hora. E é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis.